Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, hoje eu vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale Ontem teve a atualização do patch 8.1, muitas novidades chegaram no jogo E muitas coisas também foram descobertas dentro dos arquivos que podem chegar em breve, ok? E uma dessas paradas descobertas nos arquivos é o novo item Pra ser mais exato, uma nova pistola Essa pistola aí, manos, o nome dela se chama Flinchlock Pistol Eu não sei o que significa, mas enfim Pra quem já deve ter percebido, é a pistola que apareceu naquela tela Que mostra as skins dessa temporada, do passe de batalha, né, manos? Essa imagem aí, dá pra ver que a pistola está na mão da skin do pirata, do coração negro Então, manos, todos os itens lançados até agora na temporada foram vazados nessa imagem Vocês podem ver o mapa do tesouro na mão da skin da Cascavel, lá no canto E também o veículo, a bola de hamster, lá atrás Entre a skin do híbrido e também a skin da brasa E pelo que parece, essa pistola será lançada muito em breve Porque os sons dela já foram encontrados nos arquivos E são esses sons aí Essa pistola eu achei bem parecida com aquele antigo revólver que tinha antigamente no jogo, tá ligado? Mas ela tem um tema mais pirata, né, que combina com essa temporada Já que temos muitas coisas no jogo relacionadas com piratas nessa season E tipo assim, nenhuma outra informação foi descoberta a respeito desse item A função, qual será o dano, tempo de recarga Apenas a imagem e o áudio foram vazados Mas se tiver outra informação, eu vou trazer aqui no canal para vocês E rapaziada, outro item também foi encontrado dentro dos arquivos do jogo O nome é Poison Dart Trap Traduzindo, significa armadilha de dardos envenenados Então é bem provável que em breve teremos uma nova armadilha no jogo E dardos envenenados é um negócio bem interessante E olhem só A tela de carregamento da semana 3 já foi vazada também E ela mostra a skin da Cascavel saindo de um templo, né Desviando de muitas flechas que estão saindo das paredes E para quem já viu vários filmes de caça ao tesouro Sabe que tem várias armadilhas assim De flechas saindo da parede, tá ligado? Então, manos Pode ser que essa nova armadilha foi vazada nessa tela de carregamento aqui Como o nome no arquivo diz É dardos envenenados Nessa imagem parece mais flecha, tá ligado? Mas pode ser que você é atingido por essa armadilha Você começa a perder vida conforme o tempo vai passando Já que veneno tem esse tipo de função Mas eu acho que essa armadilha foi vazada nessa tela E vocês, gostaram de ver uma armadilha de dardos aí no jogo? Será um negócio muito diferenciado com certeza Já que os dardos também serão envenenados, né Então com certeza eles irão tirar bastante dano dos oponentes Vamos ver se vai ser uma novidade boa ou não Se realmente chegar aí no jogo Se tiver outra novidade, obviamente eu vou trazer aqui para vocês Só que é o seguinte Outra parada que nos relembra de pudar dos flechas Alguma coisa assim É aquela imagem que eu acabei de falar Que mostra itens já lançados nessa temporada Tem um revólver que já foi encontrado Tem um veículo Tem também um mapa do tesouro E na mão da skin da brasa Tem um arco e flecha Só que analisando bem Esse arco e flecha é um pouco diferente dos arco e flechas normais Dá para ver que na ponta não é uma flecha Então pode ser que além de uma armadilha Também tenhamos um novo item Que é esse arco aí, né Que você carrega na sua mochila Que você lança os dardos envenenados Mas como eu disse, foi apenas encontrado nos arquivos do jogo Não é nada confirmado Vamos ter que esperar, né Para ver se isso realmente será lançado aí no Fortnite E manos, outra novidade que eu queria falar aqui com vocês É sobre um bug muito louco com a máquina de vendas Vocês sabem que depois da atualização de ontem A máquina de vendas mudou totalmente Agora você pega o item de graça Você não gasta mais material Porém, a máquina é destruída logo depois que você pega o item, né Só que olhem só esse vídeo Foi publicado no Reddit pelo usuário Alucaruz Ele descobriu esse bug muito louco Quando você está jogando no modo duplo ao esquadrão Vocês conseguem pegar o mesmo item várias vezes Sem precisar gastar material na máquina de vendas Dá para ver que no vídeo ele está com 4 pessoas no esquadrão O pessoal clica ao mesmo tempo no item E consegue pegar ele rapidamente É um bug muito louco E dá para se aproveitar muito disso Principalmente no modo esquadrão Como eu disse, dá para fazer no modo dupla Trio, né, esquadrão No caso, 3 pessoas no esquadrão E em solo não funciona Já que você está jogando sozinho Mas nos outros modos esse bug funciona E é bem OP, para falar bem a verdade Porque, e pensa com escudo É bem difícil o esquadrão inteiro estar com escudo Aí você acha uma máquina de vendas com escudo Todo mundo fica lá perto Pega o item ao mesmo tempo E pronto Você sai de lá com 4 escudos a mais É um bug realmente muito útil E você não precisa ser o craque do jogo Para estar fazendo ele Já que afinal você só precisa pegar o mesmo item Na máquina de vendas ao mesmo tempo, né Com o companheiro do seu time Mas é claro que a Epic Games já está ciente disso Tanto é que um membro da Epic já respondeu Seu usuário falando o seguinte Obrigado pelo vídeo E infelizmente isso não era intencional Obviamente que não, né E nós já estamos tentando corrigir esse erro Então não se empolgue, né Porque esse bug será corrigido muito em breve E falando em erros e bugs A Epic Games colocou o seguinte artigo lá no site oficial Da Epic Games Problemas conhecidos depois do patch da versão 8.1 Que foi lançado ontem Olá pessoal Abaixo você pode encontrar uma lista de problemas No qual estamos trabalhando Novos problemas serão adicionados a essa lista Conforme tomamos consciência deles Battle Royale Nos dispositivos móveis Às vezes é necessário dar dois toques Em vez de um ao tocar em qualquer lugar Para atirar Os jogadores podem notar um ping muito maior do que o normal Na interface de debug A princípio Esse problema parece ser visual Mas continuaremos a investigar Bom, pelo menos pra mim Esse erro não é só visual Tipo, jogo com ping 80, 100, algum servidor E realmente está lagando pra mim Não sei se só com vocês Mas eu espero que a Epic tome providências quanto a isso Porque pelo que eu percebi Muita gente está sofrendo com um ping alto Tabelas de liderança de eventos Estão mostrando o ranking como zero Esse problema é apenas visual E será resolvido em lançamento futuro O novo estilo do traje mestra da arrancada Está bloqueado no momento Isso será resolvido em atualizações futuras Eu vi que muita gente comentou sobre isso também Quem tem a skin da mestra da arrancada Não consegue usar o estilo dela sem o capacete Mas como eles falaram aqui, né Será adicionado pra todos quem possui skin Já nas próximas atualizações Então é só aguardar Vinculações de tecla para a bola do hamster São desvinculadas por padrão Novas vinculações de tecla podem ser definidas No menu opções A contagem de espectadores está errada Mostrando uma numeração incorreta E alguns jogadores estão com um problema No qual entram na partida E podem ouvir os sons do jogo Incluindo o do ônibus de batalha Mas só conseguem ver eles mesmos Ainda no lobby Esse bug aconteceu comigo também Acho que numa partida só Eu achei bem esquisito E nos outros modos de jogo Modo criativo e no modo salve o mundo Eles já estão cientes também de alguns problemas Estão tentando corrigir E para todos os modos Problemas de estabilidade Estamos investigando relatos De possíveis problemas de estabilidade Conte para a gente Se você também está tendo algum tipo de problema Nos nossos canais sociais Você está com um problema Que não esteja listado aqui Conte para a gente Em qualquer um de nossos canais sociais E inclua informações como Descrição do problema Nome da conta Opcional Plataforma Link para o vídeo ou imagens Inclua detalhes de quando esse problema Começa a ocorrer E além disso lembre-se de dar o feedback Com o botão feedback no jogo Quando estiver no jogo Abram em opções Naveguem pelo botão feedback E criem um relato de erro Para que possamos ter registros Do problema Isso é muito importante Caso você encontrar um erro Que eles não citaram aqui Neste artigo Relatem o erro para eles Assim somente eles vão saber E vão tentar corrigir O mais rápido possível E galera Ontem também Depois da atualização Teve um local no mapa Que eu não mostrei Nos vídeos de ontem Olhem só Lá perto dos degraus divinos Que é a nova área do mapa Agora surgiu um acampamento De uma tribo Pelo que parece Tem algumas cabaninhas pequenininhas Ali E no meio Eles estão Assando uma lhama É É uma lhama Na verdade Ela já está Toda já né Sem nada ali Coitadinha da lhama Enfim Você pode cair ali E dar uma explorada Nesse É bem pequenininho Esse local Então não é um local Tão bom para loot Principalmente no modo esquadrão Mas se você quiser cair ali Para dar uma explorada Fique à vontade Fica bem perto Dos degraus divinos E manos Por fim O último assunto Que eu separei aqui No vídeo de hoje É falando Sobre o modo A fuga né Ele foi anunciado ontem Nos patch notes né Tipo que ele será lançado né Vai voltar no jogo Muito em breve E é muito provável Que a skin do Coringa Vai retornar a loja De itens do jogo E não é só por isso não Ontem de noite O Fortnite publicou Isso aí Lá no Twitter Colocando né Vários nipes aí De baralho Um diamante Dinheiro também Com certeza né Fazendo referência Ao modo fuga E ao Coringa também E para quem não viu O vídeo que eu fiz ontem Mostrando os itens vazados Foram encontrados Nos arquivos do jogo Envelopamentos Dos nipes De baralho também né De paus Espadas Copas E ouro né Então ou seja A skin do Coringa É bem provável Que retorne a loja Junto com Esses novos envelopamentos E eu percebi Que tem gente pedindo Já um novo estilo Para a skin do Coringa Para quem já tinha ela Antigamente Assim como a skin do Caveirão Tem um estilo Para quem comprou ela Lá na primeira temporada Mas eu acho improvável Isso acontecer com a skin Do Coringa também De qualquer forma Fique ligado na loja Porque é muito provável Que ele retorne Muito em breve no jogo né Se você gosta muito dele Já vai poupando Seus dois mil V-Bucks Ele vai voltar Provavelmente né Com o modo a fuga E no junto com o modo fuga Manos É bem possível também Que cheguem novos desafios Que já foram encontrados Dentro dos arquivos do jogo E que você ganhou Outras recompensas Gratuitas No Fortnite Battle Royale Mas é claro Quando isso for lançado Eu vou trazer aqui no canal Todas as novidades Enfim galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui nesse vídeo Sobre a pistola Que foi encontrada Nos arquivos do jogo Que é bem provável Que chegue em breve E também sobre a armadilha Dos dardos envenenados O que você achou sobre isso A armadilha Apenas o texto dela Foi encontrado A pasta no caso né Nenhuma imagem A áudio foi vazada Mas em breve Teremos novidades Quanto a isso E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não precisa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo De todas essas novidades E para seus companheiros De esquadrão também Para eles ficarem cientes Do bug na máquina de vendas Bem sinistro Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui